Traz o uísque, o lança, 20 gramas de maconha Pra deixar elas doidona, doidona Pra sentar na pica durona Doidona, doidona Pra sentar na pica durona Doidona, doidona Pra sentar na pica durona Pra sentar na pica durona Na pica durona Ela fez 18 anos e quer dar porque sabe que dói Já que você não tem medo Dá pra nós, dá pra nós Dá pra nós, dá pra nós Cê tá na pica durona Dá pra nós, dá pra nós Dá pra nós, dá pra nós Cê tá na pica durona Bota cheira, bota cheira, bota cheira Bota cheira que apareceu suar Bota cheira que apareceu suar Bota cheira que apareceu suar Será que pode ser suado? Gostoso em travar na pica, tipo fazendo massagem Gostoso em travar na pica, tipo fazendo massagem Traz o whisky, o lança, 20 gramas de maconha Pra deixar elas doidonas, doidonas Pra sentar na pica durona, doidona, doidona Pra sentar na pica durona, doidona, doidona Pra sentar na pica durona, sentar na pica durona Na pica durona Ela fez 18 anos e quer dar porque sabe que dói Já que você não tem medo, tá pra nós Tá pra nós, tá pra nós, tá pra nós Cê tá na pica durona Tá pra nós, tá pra nós, tá pra nós Cê tá na pica durona Bota xe, bota xe, bota xe, bota xe, bota xe